E vamos falar agora da parte mais ofensiva do que nunca, que é o centroavante. O nome da vez, né, gurizada? Que a gente tem que dar um desfecho pra isso aí, não sei se vai acontecer ou não. Muito provavelmente não, mas Cavani. A gente tem que falar sobre Edson Cavani por quê? Porque o Cavani estava sendo esperada uma eleição lá da presidência do Boca Juniors. No tag de volta aí, galera. Antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br. Tu não garantiu ainda ter o manto tricolor ou qualquer outro manto de qualquer time do Brasil e do mundo. Vai na ntgimports.com.br. Tá rolando uma promoção até o final desse mês. Colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai comprar duas camisas, mas tu vai levar a terceira de brinde. É só colocar três camisas no seu carrinho de compras, adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, que tu já vai ganhar aí esse desconto. Comprando duas camisas e levando a terceira de graça. E o frete é grátis pra todo o Brasil, tá? Então vai lá, ntgimports.com.br. Tem o link no comentário fixado, tem na descrição e também tem aqui o QR Code. Entra lá e garante a tua camisa. A gente acreditava, né, que pelo menos a gente tinha um ponto, um pouquinho de esperança de que se o Riquelme não ganhasse a eleição, o Cavani poderia, como era a oposição, né, poderia vir para algum time do Brasil ou sair do Boca de qualquer forma e aí acabar vindo pro Grêmio. Porém, a informação não é muito boa, tá? Por quê? O Riquelme ganhou e deu um discurso falando que conta com o Cavani, diz que o Cavani pode entregar muito em 2024, é a grande promessa deles, acredita nele. E o Cavani também já deu indícios de que só sairá do Boca depois de cumprir seu contrato em 2024 e aí sim ele trata aí uma possibilidade de vir para o Brasil em 2025, Felipe. Nem o véinho, né? Ou seja, o Riquelme de novo nos ferrou. De novo, Riquelme! De novo, de novo! Armaridade, esse Riquelme, véi. Como eu queria que ele tivesse jogado no Grêmio, Matem. Ia ser bom, né, mano? Que cara que jogou bola, né, mano? Os maiores da Argentina, da história da Argentina. É, cara. Tá no top 5 com certeza. E ele foi estondado pelo Grêmio algumas vezes, né? Já teve esses papos, né, mano? Ah, velho, eu queria muito que ele jogasse, mas tá sempre nos ferrantes, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas é claro, né, mano? Eu acho que também mesmo se ele ficasse lá, se ele não ganhasse, eu acho que ele ia ficar e ia cumprir seu contrato. Porque já tinham falado, né, que o Cavani queria cumprir seu contrato, pensa em vir pro Brasil só em 2025. Mas o Grêmio estava, sim, tentando, vendo com bons olhos, trazer o Cavani. O nome dele é bem visto pela direção. Sim. Só que, cara, não adianta. Não tem como trazer um cara que não quer vir, né? É. Não tem como. Ah, Cavani, então tá, pode ficar aí. Nós vamos atrás de um outro, um tal de Funes. É, vamos atrás de um outro argentino. Quer dizer, ele é uruguaio, né? Mas um outro sul-americano. E daí sim, um argentino. Funes Mori. Vamos tentar ele, porque pelo menos ele atualmente está muito melhor que o Cavani, pelo menos em números, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.